Música Olá, começa agora o programa Em Pauta aqui pela TV Universitária. Hoje comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Fumo e nós vamos falar sobre este vício que atinge milhares de pessoas. Você sabia que no Brasil 200 mil pessoas morrem por causa do tabaco todos os anos? E para falar sobre esse assunto, eu converso com o médico psiquiatra, o Alexandre Rosa, com a psicóloga Tereza Cristina e converso também com o Marco Antônio, que é um ex-fumante. Obrigada a todos pela participação. Bom, eu começo perguntando, essa pergunta que todos fazem, por que é tão difícil parar de fumar, doutor? O tabaco tem no seu composto principal a nicotina, além de vários outros compostos, mas a nicotina é o principal produto aditivo do tabaco que gera uma certa dependência do ponto de vista neurobiológico. Então, por ser uma substância natural e que o nosso cérebro tem esses receptores, ela produz efeitos prazerosos e reforça o hábito de usar aquelas substâncias outras vezes, frente a hábitos mais saudáveis, por exemplo, como alimentação, sexo e outras atividades esportivas, por exemplo. Então, esse mecanismo reforçador do hábito gera, ao longo do uso, ao longo do interesse do indivíduo em continuar usando, a dependência e as síndromes de abstinência do tabaco quando se reduz a dose. Doutora, o cigarro pode ser considerado um refúgio? Sim. Como o doutor Alexandre colocou, o cigarro é uma fonte de prazer. Então, as pessoas acabam usando o cigarro pra aliviar estresse, aliviar tensão e isso é uma forma destrutiva e não saudável de aliviar. Porém, a pessoa acaba associando o cigarro a esses momentos e acaba criando o que a gente chama de condicionamento. Além desse condicionamento nos momentos de tensão, ela passa a incluir o cigarro na sua rotina. Então, eu acordo, eu preciso fumar pra começar o meu dia. Ah, eu tive uma manhã muito difícil, eu vou fumar antes de almoçar. Nossa, no final do dia também eu preciso fumar pra relaxar. Então, ela acaba condicionando nos momentos da sua própria rotina essa válvula de escape. E também o cigarro tem um outro lado que a pessoa passa a usá-lo. Quando tá triste, quando tá alegre pra comemorar com os amigos. Nossa, eu recebi uma notícia muito boa, eu fico naquele estado de êxtase e usa porque é uma substância psiquátrica. Ativa, estimulante. Então, ela passa a incluir em todos os eventos da vida. O Marco Antônio fumou por 15 anos, né? Como que começou essa história na sua vida? Pois é, essa história começou através de contato com colegas, um grupinho, né? Na época fumava, fumava escondido dos pais, obviamente, que não era um hábito muito aceito pelos familiares. E você começa com uma brincadeira e isso vai evoluindo pro vício. E depois de tudo que foi dito até o momento aqui, eu não sei nem como é que eu consegui parar. Porque realmente as estruturas são muito fortes pra manter você dentro desse vício. Então, eu parei de fumar em 1986. E realmente foi assim, pra mim foi uma vitória. Eu considero e não me arrependo nem um minuto daquele momento que eu joguei meu maço de cigarro pela janela e nunca mais coloquei um cigarro na boca. Geralmente, qual faixa etária que as pessoas começam a fumar? Já que, principalmente, como você disse, doutora, tem esse incentivo dos amigos na balada? Sim, na adolescência é o principal momento. O adolescente, ele tá numa fase vulnerável, que ele quer firmar a própria identidade. Ele quer se distanciar um pouco do modelo dos pais, quer sair da infância. E, às vezes, o cigarro funciona como essa fase de independência. E o grupo, muitas vezes, estimula isso. Pra pertencer a esse grupo, pra criar essa identidade, ele acaba assumindo isso. Não, meus amigos fumam, eu vou fumar também. E acaba, igual o Marco Antônio falou, disso, né? Que aí, pra ser aceito, você começa com uma brincadeira e isso torna um vício que você vai carregar. Os amigos vão e o vício fica. Então, geralmente, nessa fase que começa, né? Doutora, às vezes as pessoas falam assim, eu fumo apenas quando bebo, não sou viciada. É verdade isso? Existem algumas populações, a gente consegue acessar ao longo do tratamento, né? Algumas populações que têm esse padrão de consumo, tá? Entretanto, esse padrão de consumo, ele é muito específico, muito direcionado a poucas pessoas. E, em algumas questões, por exemplo, esse momento no presente de estar usando pouco cigarro, se o cidadão resiste ao uso, esse momento de usar pouco, ao longo do tempo, vai se transformando em muito também. O que é mais raro é pessoas que fumam um cigarro por mês, um a cada semana. Isso sim é mais raro. Mas esse padrão de usar pouco, lentamente vai aumentando ao longo dos anos. Então, não deixa de ser um mito, né? Achar que vai fumar pouco o resto da vida. E é interessante que as pessoas sabem das consequências, mas é difícil, né, Marco Antônio? É difícil. Olha, isso que o doutor falou realmente faz todo sentido. Porque eu comecei a fumar pouco. E no final, depois de 15 anos de vício, né? Eu fumava dois más cigarros por dia. E era uma coisa compulsiva. Você tinha vários estímulos. Um café da manhã, você fumava. Dentro do carro, naquela época não era proibido fumar dentro do carro, você fumava. No momento de relax, você fumava. No momento de extensão, você fumava. Tocava o telefone, você fumava. Então, tudo, de uma certa forma, você se condicionava a associar ao ato de tirar um cigarro, acender o cigarro e fumar. Então, por isso que muita gente pode pensar, ah, o Marco Antônio fumava pouco, deve ter parado por causa disso. Não, eu fumava muito. Eu tinha um vício que, na época, eu viajava, às vezes, pra uma fazenda, ou viajava pro exterior e tudo. Levava pacote de cigarro pra poder não faltar. Aquele medo de você não ter aquele cigarro preferido seu. Então, realmente, é uma coisa terrível. Foi péssimo. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o programa em pauta. A vida é feita de conquistas. Quando a gente elege um candidato, a gente coloca o nosso futuro e de um monte de pessoas que a gente gosta nas mãos de alguém que vai nos representar. Tudo o que ele fizer em nosso benefício vai tornar a nossa vida melhor. Esse é o prêmio de quem vota limpo. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O poder judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. O pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região. Fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os seis meses. Depois, dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os dois anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente. E alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. De volta com o programa Em Pauta. Hoje falando sobre o combate ao fumo. Marco Antônio, você que fumou por 15 anos. Por que você resolveu parar de fumar? Teve alguma iniciativa? Então, eu tentei parar de fumar pelo menos umas duas vezes antes da derradeira vez que eu parei de fumar. E não tive sucesso. Utilizando chicletes, alguns produtos que meu pai comprou para me dar. Realmente, aquilo ali só me tornou um pouco mais irritado. Porque, além de eu não parar, eu tive o desprazer de usar alguns, na época, muito tempo atrás, alguns produtos que geraram um desconforto muito grande. Me casei em 1985 e fui morar no Rio de Janeiro. E a minha esposa, ela tinha alergia ao cigarro. E durante um ano, a gente passou ali, sempre ela pedindo para eu parar de fumar, fazendo algumas pressões para que eu parasse de fumar. E no final de 1986, eu estava assistindo um programa. Ela já tinha ido dormir chateada. Foi dormir, falou, você para essa chaminé, você está fumando demais. E eu estava chateado. E passou um jornal, que naquele dia, nos Estados Unidos, era o dia de parar de fumar. E perguntaram para quem estava lá nos Estados Unidos, como é que foi, como é que ela conseguiu parar de fumar. E a pessoa falou assim, você tem que pegar o cigarro, colocar e jogar fora. E foi o que eu fiz. A partir desse momento, nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. Eu não acredito também muito em soluções intermediárias. Eu acho ou zero ou um. Então, parei. E essa força também, eu acho que eu posso acreditar muito a Deus. Eu consegui, nesse momento, sem um tratamento e tudo. Então, eu acho que sem um tratamento, eu acho que Deus teve uma força muito grande. Ele me ajudou nessa conclusão do meu vício. De que forma as pessoas que estão no mesmo ambiente podem ser prejudicadas? Porque o fumante passivo também é prejudicado, né? Tem uma estimativa, inclusive, de mais ou menos 30% de cânceres de pulmão causados em pessoas fumantes passivos. 30% de cânceres em pessoas estão relacionados com o fumo passivo. Então, assim, o ambiente é muito favorecedor, em alguns casos, para iniciar o uso, né? E reforçador do hábito também. E ainda, um pouco no que disse o seu Marco, com relação aos primeiros momentos de tentativa de parada, acho que esse exemplo dele é muito importante, para caracterizar que, na tentativa de parar pessoal e sem sucesso, procurar um tratamento antes de experimentar, talvez, os chicletes e as gomas de nicotina, porque eles têm doses muito diferentes. A gente tem que calcular, por exemplo, a dose de cigarro diária e comparar com a dose de goma ou de chiclete, para que não haja esses efeitos colaterais. Provavelmente, o senhor teve uma overdose de nicotina, usando uma quantidade de X de cigarro associado a uma quantidade de Y de goma de nicotina, por exemplo. Então, até esses parâmetros têm que ser muito bem balizados. E lembrar que todo, qualquer tratamento, é eficaz e associado à terapia comportamental, que é também outra coisa fundamental, que está inteiramente associada. É caro um tratamento para... Nesses dois lugares que eu citei, são totalmente gratuitos, inclusive os insumos. É a distribuição de pets de nicotina, a distribuição de gomas de nicotina, a distribuição de medicamento de primeira linha, como nos Estados Unidos, a bupropiona, a nortriptilina. Então, são todos disponíveis para o cidadão, mas desde que nos grupos de tabagismo, porque a medicação sozinha também não tem uma eficácia muito comprovada. Ela tem que estar associada à terapia comportamental. Então, assim, nesse aspecto, a gente propõe os grupos de tabagismo, não só os tratamentos individuais. Os individuais têm o seu espaço, sim, mas o tratamento associado aos grupos, a terapia comportamental, a eficácia é muito maior. Doutora, você acha que com outros exemplos, exemplos de pessoas que pararam de fumar, incentivam? Ou seja, aquela pessoa que fuma, ela consegue enxergar que também vai conseguir? Sim, né? Ter casos de pessoas que pararam, as pessoas podem pensar. Se ele conseguiu, também posso conseguir. E a terapia comportamental, cognitivo-comportamental, ela é fundamental nesse processo, pois a pessoa precisa aprender a lidar com a ansiedade, com a irritação, entender... Achei importante o Marco Antônio dizer que o fumo, o hábito de fumar atrapalhava o relacionamento conjugal dele e, de repente, atrapalha até outros relacionamentos. Então, a pessoa vai aprender com a terapia comportamental também a lidar com seus sentimentos desagradáveis. Porque o cigarro tem a função de aliviar sentimentos desagradáveis. Porém, é uma muleta. A pessoa, como ela não consegue lidar de maneira efetiva, ela carrega essa muleta ao longo da vida. Na medida em que ela aprende a olhar para si mesma, a entender por que ela precisa, qual é o lugar do cigarro na vida dela, na medida que ela desenvolve hábitos saudáveis, confia nela mesma, consegue lidar com esses sentimentos de uma outra forma, ela não precisa mais dessa muleta. Então, eu acho que sim, que é válido os depoimentos como o dele. Marco Antônio, o que mudou na sua vida depois que você deixou o cigarro de lado? Então, depois que eu larguei o fumo, os primeiros dias a minha esposa até nem tinha reparado, mas você parou de fumar, parei. Eu não evitei nenhum tipo de estímulo, mesmo ambientes onde outras pessoas fumavam. Naquela época não tinha nenhum ambiente que era proibido fumar. Hoje a restrição ao tabaco é muito maior do que na década de 70, quando eu fumava. Não existia locais onde você era. Só nos aviões que você tinha a área de fumante e não fumante. Mas em restaurantes, essas coisas, tudo era muito liberado. Mas eu não evitava a presença do fumo. E assim, eu acredito que à medida que o tempo foi passando, porque quem percebeu muito isso foi minha própria esposa, que ela falou assim, Marco, a sua roupa depois de uns três ou quatro meses, depois que eu tinha parado 100% de fumar, ainda exalava o cheiro de nicotina. Então, ela falou assim, olha, o seu organismo passa por um processo de desintoxicação que eu acredito que nesses anos foi um fator que muito provavelmente evitou que eu estivesse com alguma doença causada pelo fumo. Não sei se existe alguma sequela, mas até o momento, por tudo que eu tenho feito em termos de exames na empresa que eu trabalho e tudo, não me levam a crer que tenha havido sequela. Mas, dependendo do tempo, isso pode realmente causar consequências terríveis. Haja visto as fotos que hoje tem nos massos de cigarro que desestimulam qualquer um a pegar um cigarro para fumar. Ok. E o programa em pauta vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. A lei Maria da Penha completa seis anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada cinco minutos no Brasil. Por ano, mais de quatro mil são assassinadas. A cada três pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, duas são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Tem o tamanho de um continente Tem tantos rostos e raças é o mundo Vem pelo vento ligando essa gente Vem pra manter o Brasil todo junto Todo mundo pode, todo mundo tem É a TV e o rádio juntando você também A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer Bem-vinda, Ana Bem-vindo, Bernardo Bem-vinda, Bia Com um pré-natal de qualidade Parto humanizado Mais acolhimento E atenção à mãe e ao bebê A Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde Ou ligue 136 Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável As roupas não sujarão mais Os carros serão todos elétricos Cachorros não terão mais pulgas Você não poderá andar Será uma frase sem sentido Ah, e a Ana de Copa O futuro promete Eu quero comer bem Me exercitar Ter saúde Eu quero chegar bem lá Demorou, mas depois de reunir mais de um milhão de assinaturas A gente finalmente conseguiu A lei da ficha limpa já está valendo E eu que nem sou obrigada a votar Faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto Candidatos limpos Valorize o seu voto Vote pela sua cidade Vote limpo De volta com o programa em pauta Falando sobre o combate ao fumo Vamos falar sobre essas novas mudanças na sociedade A proibição de fumar em locais fechados Tudo isso contribui, doutor, para que as pessoas parem de fumar? Mudar um pouco essa tolerância social com relação ao tabaco É muito positivo No sentido de estimular não fumantes A desistir da curiosidade de experimentar o tabaco E de uma certa maneira de fumantes a reduzir o consumo Então restringir os espaços Oferecer informações mais específicas sobre o cigarro Tudo isso colabora de uma maneira muito positiva Mas haja vista que a restrição por si só Não deve ser levada como um fator preponderante Como um tratamento das pessoas já dependentes Ela é preponderante para inibir futuros novos usuários Isso sim é muito importante Mas essas campanhas e datas como hoje Incentivam também as pessoas a terem um início Como no caso do Marco Antônio, não é, doutora? Sim, são fundamentais Pois elas chamam atenção E trazem até debates como esse que nós estamos fazendo agora Que levam informações para a comunidade Então são extremamente importantes Porque elas são colocadas como marcos E no próprio calendário Então é uma data significativa É uma data importante É um dia em que todos estarão falando sobre isso Em vários veículos de comunicação Campanhas nas unidades de saúde Então realmente é muito importante Para chamar a atenção da sociedade Para este problema Mas vocês acreditam que ainda falta mais incentivo Ou falta mais iniciativa do fumante? Não acredito não Iniciativa a gente tem tido muito Inclusive é uma fila de espera Para participar desses grupos de tabagismo imensa Eu acho que muito dessas políticas públicas De mostrar a cara do tabagismo Então acho que o incentivo do tabagista a procurar Eu acho que está relativamente estável Tem se chegado aos serviços do tabagista O que falta talvez É uma mudança de postura De legislação de impostos De propaganda De como veicular o tabagismo no meio social Para que novos adeptos deixem de querer usar Principalmente nesse sentido E é lógico Oferecer mais grupos de tabagismo Nos serviços de saúde geral Porque não é necessariamente Um serviço de saúde mental especializado Que pode tratar o tabagismo O tabagismo pode ser tratado Em qualquer unidade básica de saúde Desde que esteja os recursos técnicos para aquilo Marco Antônio Quando você vê uma pessoa fumando O que você sente? Olha, por mais paradoxal que isso possa parecer A minha experiência inicial como fumante Não foi uma situação muito agradável E acredito que não seja para ninguém Ninguém já começa a fumar sentindo prazer Você começa sentindo tonteira Sentindo mal estar Uma coisa assim Muito forte Que a princípio desestimularia a pessoa A continuar com aquele vício Mas são os estímulos externos Então a melhor coisa que se possa fazer É não começar Não se deixar seduzir Por todas aquelas imagens De que a pessoa que fuma É uma pessoa mais forte Mais máscula Mais não sei o que Mais interessante Não se deixar seduzir por esse momento Pra evitar que no futuro Tenha que se submeter a algum tratamento Então quando eu olho pra uma pessoa hoje Que fuma Me dá vontade de chegar lá E contar a minha experiência pra ela Mas eu já havia também passado por isso E é uma questão É uma decisão própria Que tem que ser reforçada Por algum estímulo A pessoa tem que ter Um estímulo interior Uma força interior Mas eu tenho condição Da mesma forma que eu consegui Qualquer pessoa pode Parar de fumar A hora que ela quiser Depende de decisão E vontade É importante também Contar com o apoio Do profissional Principalmente pelo lado Psicológico É extremamente importante Acho que assim Existe uma diferença Entre querer parar de fumar E parar de fumar Entre ter a decisão Uma vez que você tem a decisão No caso dele Ele conseguiu Sozinho Buscou uma Uma força espiritual Ele falou muito de Deus Mas ao mesmo tempo Tem pessoas que se beneficiam De tratamentos com profissionais Então de procurar sim Porque a pessoa precisa entender Qual que é a função Do cigarro na vida dela Por que ela precisa dele E como que vai ser A vida dela sem o cigarro Quando você fala também Da questão do Como que está sendo hoje As políticas de intervenção Eu penso no antes Na questão da prevenção É muito importante Que os pais Conversem sobre isso Com seus filhos Porque quando chega Na adolescência Naquela fase em que Ele vai para o mundo mesmo É importante ele tomar Essas decisões Entre experimentar ou não Então ele tem que estar Convicto disso De saber Tem que ter uma base Familiar forte Para que ele não se deixe levar Por esses vícios todos Não só do cigarro Doutora Quinho Berlande As pessoas que precisarem Do apoio Eles podem procurar o CAPS Como que funciona? O acolhimento lá É de demanda espontânea Não tem que marcar horário Não tem nenhum problema Nesse sentido É só comparar-se ao CAPS Faz-se o acolhimento E é colocado o paciente Já em alguns aspectos Dependendo da gravidade Até em tratamento Inicialmente Dependendo se tem Alguma comorbidade Alguma doença pulmonar Já do tipo câncer E nesses aspectos Os dois CAPS Estão equipados Para o tratamento CAPS de Alcidrogas No caso Que é o CAPS AD Da prefeitura No bairro Tibério E o CAPS AD Da Universidade Federal de Berlândia Que fica no bairro Luizote Certo Eu agradeço a todos Pela presença no programa E pelo incentivo Aqueles que estão nos assistindo E que talvez Vão usar hoje Como uma data Um start Para pararem de fumar Obrigada Obrigada E o programa em pauta Termina aqui Nós voltamos na semana que vem Um grande abraço E até lá E o programa de fumar E o programa de fumar